Na madrugada de hoje, um motoqueiro morreu depois de cair em um buraco no quilômetro 5 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Claudemar Batista Xavier, de 31 anos, voltava do trabalho quando sofreu o acidente. Meu marido é no trabalho ator. Ele deixou esposa e dois filhos, um menino de 4 e uma menina de 6 anos. O trecho está em obras. Está sendo realizada a duplicação da M070. A placa mostra o perigo. Mesmo assim, ele passou por toda a sinalização e caiu na vala, onde está sendo realizada a drenagem. A sinalização aqui, desde segunda-feira, a partir da intervenção da metade da pista, estava tudo ok. Sinalização, iluminação, congelador, as duas caçambas, placas de advertência. Esse vigilante viu todo o acidente. Ele disse que Claudemar estava com o capacete no braço. A gente viu aquele vulto vindo de lá. Aí aquele vulto vindo de lá e caiu aqui. Lá veio meu parceiro e eu corri com ele. Aí ele chegou e jogou a lanterna em cima do cara e quando a gente chegou o cara já estava morto. Agora a polícia de Iranduba vai investigar se o motociclista estava em alta velocidade. Em época de eleição, a propaganda eleitoral domina a cidade. É comum ver santinhos espalhados pelas ruas da capital. As placas também são um problema. Por dia, o TRE recebe cerca de 20 denúncias. É só olhar para o chão de algumas ruas da cidade e os santinhos estão lá. O material que era para ajudar na escolha dos candidatos virou lixo. A propaganda eleitoral é distribuída nas ruas, nos carros e ônibus e também nas casas. Todos os dias, Dona Maria, que mora no Santa Luzia, zona sul de Manaus, recolhe muitos panfletos espalhados pela calçada. Eu acho uma sujeira para a rua. Falta de higiene com a rua, porque fica jogando, que isso não vai levar a lugar nenhum. Porque, como eu disse, uma faixa de 90% da população não lê isso aí. Já essa moradora do bairro da Glória, zona oeste da capital, colocou uma placa e uma sacola. E olha que a medida deu certo, porque antes os cabos eleitorais jogavam os santinhos no chão. Eles vão colocando aos montes, vão colocando, ao invés de colocar um ou dois, eles colocam três, quatro, cinco. Eles colocam na caixa do correio, na grade, jogam na garagem. Eles não se importam muito com isso. Deixar propaganda nas ruas e nas casas sem autorização dos moradores é irregular. Por isso, a Procuradoria Eleitoral intensifica as fiscalizações. Não só a fixação de material sem autorização, quanto também o descarte de santinhos. Enfim, existem alguns processos e procedimentos em curso que o Ministério Público está verificando a procedência daquelas alegações. E, se configurada a prática de lista, vão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. As placas apreendidas vêm para este depósito do TRE, na zona norte da capital. O juiz, coordenador da propaganda eleitoral, diz que recebe diariamente 20 denúncias. Dessas 20 ocorrências, existem ainda aquelas que, no deslocamento, entre um ponto para o outro, nós detectamos, seja um cavalete de forma irregular, uma placa com tamanho acima da medida de 4 metros quadrados, seja um estabelecimento comercial com uma propaganda dentro daquele recinto. Quem se sentir prejudicado pode denunciar as propagandas irregulares à Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal, no site www.pram.mpf.mp.br, ou através do número no WhatsApp 8440 7613. Agora, olha essa história. Ele foi campeão brasileiro de Taekwondo e agora busca outro título nesse fim de semana. Esse é Carpovio Santos e é com determinação e muita força de vontade que o atleta quer continuar brilhando no esporte. Os mandamentos do esporte estão nas paredes. O resultado disso é o respeito que há entre os atletas. Para o mestre faixa preta Reginaldo, a própria história do Taekwondo prega essa mensagem. Segundo ele, a luta surgiu na Coreia do Sul em uma disputa entre três reinos. O SILAR, o mais fraco deles, foi quem criou o esporte. E um grupo de jovens militares começaram a treinar o Taekwondo para defender o seu reino. E eles criaram um código de honra, que era a obediência ao rei, respeito aos pais, lealdade para com os amigos. A luta é de origem sul-coreana, mas tem brasileiro, ou melhor, amazonense, se dando bem com as técnicas do Oriente. Carpovio Santos, faixa preta e campeão brasileiro da categoria acima de 80 quilos desse ano, disputado em Recife. O próximo compromisso do lutador é domingo, no Brasileiro Interclubes, em Porto Alegre. Só que dessa vez ele vai lutar na categoria abaixo de 80 quilos. Essa é mais uma barreira para a gente enfrentar, que tenho certeza que eu vou conseguir. Não está sendo fácil para mim, devido a pouco apoio, mas eu tenho muita força de vontade, eu confio em Deus, eu sei que eu vou conseguir e vai dar tudo certo. O atleta humilde de 25 anos conta com o apoio do técnico para conseguir um bom resultado. As possibilidades são grandes, porque ele lutou numa categoria acima e conseguiu um bom resultado, então a gente espera que nessa categoria abaixo ele possa desenvolver mais pela estatura que ele tem também. E Carpovio acredita que na luta uma coisa pode fazer a diferença. Resistência, a gente tem muita resistência. O desempenho do atleta serve de inspiração para outros. Ítalo pratica taekwondo há cinco meses e já tem cinco títulos. E agora sonha mais alto. Ele sendo como um atleta de competição, eu quero chegar lá também, né? Quem sabe participar do Brasileiro. É, parece que a determinação de Carpovio tem feito escola por aqui. No próximo bloco, os detalhes da primeira Copa Inter, bairros de futebol e mais. Homem é preso durante tentativa fracassada de assalto na Zona Norte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho